Nessa transmissão extraordinária, nós teremos a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, do presidente da Câmara Municipal, Pedro Roberto, do procurador-geral do município, doutor Luiz Roberto Tiesi, do secretário municipal de saúde, doutor Aldenis Borim, e também da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk, para anunciar medidas de enfrentamento ao coronavírus. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Alfredo Neto, que faz parte dessa transmissão por meio de uma parceria entre a Secretaria da Mulher e o Lar de Fátima. Para anunciar as medidas, eu passo a palavra ao prefeito Edinho Araújo. Muito bom dia a todas, a todos. A nossa presença nesta live é para manifestar a nossa profunda preocupação com o agravamento desta crise que se abateu sobre a nossa cidade e o Brasil e o mundo. O planeta todo vive um momento muito especial. E nós temos como autoridades municipais de tomarmos as providências que nos cabem. E é por isso que estamos aqui, para dizer que o número de internações aumentou nos últimos dias, de forma também recorrente em todo o Estado e no país. As notícias que temos de alguns Estados é de total agravamento com o sistema de saúde já colapsado, em colapso e nós queremos evitar que isto ocorra aqui em São José do Rio Preto. Tenho falado com os prefeitos da região e nós queremos o engajamento de todos, porque é preciso que cada um faça a sua parte nesta guerra. É uma guerra terrível contra um vírus que, quando se imagina que sabemos tudo sobre ele, vem a cepa, vem as variantes e realmente nós temos que buscar soluções. A prefeitura tem feito a sua parte. Nós estivemos reunidos neste final de semana com as autoridades estaduais, desde ontem com o secretário da Saúde, com a vigilância, com as autoridades do município, agora aqui, desde cedo com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, estivemos com o presidente da CIRP e nós temos, portanto, que agir. Mais 50 novos leitos estamos abrindo nas nossas unidades de saúde. É bom destacar que o Rio Preto tem uma infraestrutura muito diferenciada, eu diria até de todo o Brasil, porque nós podemos ampliar o número de leitos de UTI e de enfermaria e vamos fazer mais em número de 50 novos leitos. Agora, nós temos que também fazer restrições complementares, porque os números estão aí a indicar que há um agravamento da crise. E o nosso objetivo é aquele mesmo de um ano atrás, quando nos manifestamos pela primeira vez. Era 14 ou 15 de março, quando nós dissemos que o papel da prefeitura era evitar que alguém não fosse assistido. Dizendo, reiterando, que todos fossem assistidos. Porque este é o papel do poder público. Esta é a função do sistema público de saúde. É atender toda a população. Então, é com este objetivo que nós estamos aqui para pedir a participação de todos, mais uma vez. Pedir a compreensão de todos. Teremos medidas mais restritivas. Teremos que entender este momento, evitando aglomeração. Porque o contágio não pode ser descontrolado. A aglomeração atrai a doença. E aí, este aumento descontrolado faz com que o nosso sistema realmente não suporte. E é por isso que nós estamos aqui, para pedir a compreensão de todos e anunciar novas medidas. Eu quero, neste instante, passar a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, que vai fazer a sua colocação. Pois não, Pedro Roberto? Bom dia, prefeito. Bom dia a todas, a todos. Estou acompanhando aqui essas informações. Infelizmente, chegamos num momento muito crítico. E, como disse o prefeito, a minha preocupação também é que alguém fique sem atendimento. Então, o município tem tomado aí as providências. Daqui a pouco, o doutor Aldenis vai detalhar tudo o que está acontecendo. E realmente é muito preocupante. A minha também preocupação é que alguém fique sem atendimento, alguém fique sem leito nesse momento difícil, não só para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Então, aqui, prefeito, estou em nome também da Frente Parlamentar, que tem acompanhado passo a passo essa pandemia. E vamos continuar acompanhando e torcendo, trabalhando, para que Rio Preto possa tomar as medidas adequadas, como está acontecendo, para que as pessoas tenham atendimento, para que as pessoas não fiquem sem o leito. Então, eu quero também pedir para a população que nós possamos estar unidos. Eu acho que a união, neste momento, ela é importante, no momento difícil, no momento de uma crise sem precedentes na nossa história. Quero pedir a união de todos, quero pedir ao jovem, que olhe pelo adulto, que olhe pelo idoso, pelos seus pais, porque o jovem pode levar essa contaminação para dentro de casa. Quero pedir para todos os comerciantes que já estão sofrendo, e todos os empresários e pessoas que possam estar unidas nessa luta. Essa é uma luta de todos nós. Não é uma luta minha e só do prefeito, é uma luta de todos. Eu tenho certeza que, com união e envolvimento, nós vamos sair o mais rápido possível dessa situação. Essa é a minha palavra, e que a gente possa, que Deus nos ajude a sair dessa situação o mais rápido possível. Muito obrigado, vereador Pedro Roberto. Agora, vou passar a palavra ao doutor Aldenis, que é o nosso secretário da Saúde, que vai detalhar algumas medidas que serão tomadas. Em seguida, a doutora Miriam, da Vigilância Sanitária, e depois, o doutor Tiesi, que é o procurador-chefe. Gostaríamos que a população soubesse que Rio Preto tem uma equipe de médicos, tem um comitê, que tem atuado ao longo de todo este ano. Eu aproveito aqui para cumprimentar toda a equipe da saúde, todos aqueles que estão envolvidos, o comitê. Neste momento, nós estamos com a vacinação, procurando fazer da melhor forma possível. Nós estamos propugnando, queremos que todos sejam vacinados, queremos que o Brasil se una, que todas as autoridades, federais e estaduais, tenham uma preocupação só com a vida, com a saúde das pessoas, porque o inimigo é comum, é a Covid-19, é esse vírus, e nós precisamos sair desta situação, desta dificuldade. E a Prefeitura tomará todas as medidas que se fizerem necessárias. Mas nós queremos, como disse o presidente Pedro Roberto, precisamos da união de todos, precisamos da compreensão de todos, conclamo os empresários, os comerciantes, e para isso nós temos também um comitê de desenvolvimento econômico, para assistirmos àqueles que precisarem do apoio e das decisões de governo. Mas agora é salvar vidas, como sempre foi, a nossa preocupação, e queremos reiterar os nossos compromissos e a nossa convicção com a ciência, com a pesquisa, na expectativa de que, tão logo, possamos, tenhamos todos vacinados. A Prefeitura tem feito um trabalho excepcional. Eu tenho recebido comentários que são muito entusiasmadores, porque nos estimulam a continuar esta luta, continuar este trabalho de atender bem as pessoas. Por isso, doutor Aldenis, receba aqui os cumprimentos de todos nós e transmita à equipe, a toda a sua equipe da saúde, pelo trabalho que tem feito em favor da vida. Tenha a palavra e depois, em seguida, a doutora Miriam e o doutor Tiesse. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer as palavras do prefeito em nome de toda a equipe da saúde que, como ele disse, não tem medido esforços, horários de trabalho para que a gente possa ultrapassar essa crise. Não tivemos nenhum problema. nenhum problema com o funcionário, todos se dedicando. Queria também agradecer a esses funcionários da saúde que têm trabalhado tanto nessa crise, como disse o prefeito, sem precedentes. Eu queria colocar para vocês o seguinte, nós tivemos, estamos tendo um aumento vertiginoso de casos graves. Vertiginoso, coisa que não aconteceu anteriormente, nem nas festas do final de ano, nós ultrapassamos nosso pico que foi em agosto do ano passado e ultrapassamos muito esse número. De maneira que chegou o momento que a ocupação hospitalar está girando entre 90 a 100% em São José do Rio Preto. Existem certos momentos em que é difícil conseguir uma vaga seja no privado, seja no municipal, seja no estadual. Então, chegou a hora de agirmos. Agirmos com muita força para que isso não continue. Se nós continuarmos como nós estamos com a circulação viral e o nível de transmissão, é esperado matematicamente para o mês de março cerca de 12 mil casos novos. Desses 12 mil casos, 2 mil no mínimo vai precisar de internação. E dessas internações, um terço, ou seja, 650 pessoas, 660, vão precisar de UTI. Então, chegou o momento que nós temos que impedir a circulação viral. E como que se impede essa circulação viral que está desenfreada? Através de medidas restritivas, sérias, e que a população venha aderir a essas medidas. Só assim a gente consegue diminuir a circulação viral. A ocupação hospitalar, como eu falei, em São José do Rio Preto, gira entre 90% e 100%, depende do momento que você olha nos dados. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós vamos abrir, como o prefeito colocou, mais 50 leitos, sendo 30 de suporte respiratórios ou UTIs, que já está bem alinhado para que tenha diálise e outros recursos nesses locais. Eu queria colocar que essa abertura vai ser gradativa. Por que gradativa? Porque nós não estamos conseguindo os equipamentos necessários para abrir os 50 leitos de uma vez. Nós estamos com equipamentos com muita dificuldade, nós precisamos de respiradores, nós precisamos de monitores, nós precisamos de bomba de infusão, nós precisamos de cama nova e a sociedade tem nos ajudado, os empresários têm se empenhado para nos ajudar a conseguir isso. Então, eu colocaria para vocês, esses leitos serão abertos gradativamente conforme for chegando equipamento. Chegou 5, abre 5. Chegou 10, abre mais 10. Na realidade, provavelmente, amanhã ou quinta-feira, nós temos já condições de abrir pelo menos 13 leitos de UTI na UPA Santo Antônio. Então, só que chegaremos a 30 sobando todos os leitos que serão abertos de UTI e 20 de enfermarias. Gostaria também de colocar para vocês que a saúde de Rio Preto, a Secretaria de Saúde vive um momento ímpar. Nós estamos no ápice da COVID-19, nós estamos na vacinação, nós estamos agora com um agravante maior ainda, que é a temporada da dengue. Gostaria de dizer para vocês que São José do Rio Preto, nesse momento, a Secretaria, não espera uma epidemia de dengue igual foi vista em 2019. Não, não é isso. Porém, esses pacientes que precisam de hidratação, que precisam de tratamento, estão com muito problema para conseguir um local para ele ser hidratado, um hospital. Por quê? Por causa do COVID. E lembrar que nós temos também o não COVID. as doenças continuam. Então, o problema de leito hospitalar fez com que, além de todos esses 50 leitos que nós vamos abrir, nós pretendemos abrir mais 40 leitos para montar um centro de hidratação que será ali no complexo pró-saúde, para aliviar os hospitais de receber esses pacientes com dengue e onde eles possam ser bem tratados. Então, a saúde vive um momento ímpar. Nós vivemos dias difíceis, mas eu tenho certeza que com o apoio que nós temos recebido, tanto do prefeito quanto da Câmara Municipal, como dos empresários como um todo, nós iremos vencer. E esperamos e faremos tudo para que nenhum paciente não seja atendido adequadamente. Muito obrigado. Eu gostaria agora de passar para a Miriam para destrinchar as medidas que são necessárias, pessoal. Eu acho fundamental que vocês entendam o seguinte, é uma medida extremamente necessária e ela vai detalhar quais serão essas medidas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Odenes. Como o doutor Odenes disse, e o prefeito também, nós estamos numa situação bem complicada no município e somente a abertura de leitos não é suficiente. Então, eu vou detalhar para vocês as medidas restritivas que nós vamos adotar. Os serviços de saúde, farmácias, postos de combustíveis, as lojas de conveniência e os serviços de hospedagem e hotéis, eles vão poder atender ao público por 24 horas. Os hipermercados, supermercados e padarias, eles poderão funcionar apenas das 6 da manhã às 10 da noite. Os restaurantes, lanchonetes e os serviços ambulantes de alimentação, eles podem funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde, apenas para retirada no local. Depois das 6 da tarde, eles só podem manter as atividades internas e fazer entrega em domicílio. As outras atividades essenciais, bem como as igrejas, elas só poderão funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde. As atividades não essenciais, atendidas, inclusive academias e salões de beleza, elas não podem fazer o atendimento presencial. O comércio, ele pode funcionar das 8 às 6 da tarde, com as atividades internas e a entrega em domicílio. As atividades de educação, não houve mudanças. A educação infantil, ensino fundamental e médio, permanece com as aulas e atividades presenciais, com 35% dos alunos apenas. A educação superior de cursos na área da saúde, ela mantém as atividades presenciais e os demais cursos do ensino superior estão com atendimento presencial proibido. Obrigada. Bom dia a todos. A doutora Miriam acabou de detalhar as restrições que nós iremos impor a partir de amanhã. Essas restrições serão mais bem detalhadas através do decreto municipal que nós pretendemos encaminhar para publicação ainda no dia de hoje e passará a valer a partir de amanhã. Então, o comerciante que, a doutora Miriam, óbvio que pelo espaço de tempo que nós dispusemos na live, não dá para detalhar cada segmento da sociedade, cada comércio, mas isso será detalhado no decreto que nós já pretendemos colocar no site da prefeitura no dia de hoje e será publicado amanhã com validade amanhã. Eu apenas aproveito para me colocar à disposição para os advogados dos empresários ou os próprios empresários que tiver alguma dúvida jurídica, a procuradoria está à disposição para atendê-los e quero fazer um agradecimento especial ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do doutor Romani, que vem ajudando bastante a procuradoria nessa época de pandemia, trocando informações, uma vez que ele compõe o comitê do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu acho que é só, o doutor Aldenis ainda pretende dar a última fala. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, antes de encerrar a minha fala, de fazer um agradecimento muito especial, isso sem nenhuma outra conotação, ao comitê gestor. Comitê gestor trabalhando incessavelmente. Ontem foi uma decisão muito difícil de ser tomada, muito corajosa. E agradecer ao prefeito Edinho, que sempre respeitou de maneira integral as decisões baseadas na ciência, baseadas em dados que o comitê tem acesso diariamente. Então, ele respeitou essa nossa decisão que foi unânime do comitê e concordou em implantar integralmente o nosso plano. Muito obrigado, prefeito, por essas compreensões do senhor. Eram estas as informações que teríamos que prestar neste momento, os detalhes no decreto publicado amanhã e fica aqui mais uma vez o nosso apelo à população para que evitem aglomeração, pratiquem os atos de higiene pessoal, a máscara no local adequado, lavando as mãos, evitando todo tipo de aglomeração, para que nós possamos sair desta difícil situação que vive todo o planeta Terra. um grande abraço a todos, está encerrada a nossa reunião. e aí o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti